E com esse belo exemplo, a gente finaliza a edição de sábado. Um bom dia pra você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Obrigada pela sua companhia nesse sábado de manhã. Você fica com a gente, agora com The Love School, a escola do amor. Bom dia. Bom dia pra você. Tchau, tchau. Ótimo dia. Hora do Faro. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, vai dar namoro. Balanço Geral. Oferecimento. Troque os pneus na Fred e ganhe desconto na hora. Pensa o Auto Center. Vem pra Fred Pneus. A melhor Páscoa do Brasil é na Havan. NIC Multimarcas. A primeira em vendas, os melhores seminovos com procedência garantida. Páscoa Brasil atacadista. Economia todo dia. CHO. Nossa marca está no coração de quem sabe o valor da vida. Marcos Frota apresenta Mirage Circus, o gigante brasileiro. Informações e ingressos em miragecircus.com.br Com a imagem ao vivo de Blumenau, meio-dia e um minuto. Estamos começando a edição de sábado do Balanço Geral, nesse 25 do mês de março. Em Blumenau, agora a temperatura marca 28 graus. E dá pra ver nessa imagem lá do alto do portal da Saxônia. Tempo coberto com muitas nuvens. Daqui a pouquinho nós vamos com o detalhe, a informação ao vivo da reportagem do Balanço Geral, também de Blumenau. Deixa eu ver agora outra região de Blumenau. Vamos para... Ali é... Balneário. É Balneário Camburu, também com 28 graus. Quase a mesma condição do vale, né? Litoral Norte também. Um início de tarde de sábado com muitas nuvens. Já, já, nós vamos, a central do tempo, atualizar a previsão para esse fim de semana, que marca o fim já do mês de março. Porque no próximo sábado, dia 1º de abril, 28 graus em Balneário Camburu. É o balanço chegando com tudo. Agora, Garopaba na tela pra você, sul-catarinense. 27 graus a temperatura. Em Garopaba, também sol aparecendo entre nuvens. E pra você que se liga na NDTV e não está na região da Grande Florianópolis, nem Serra Catarinense, esse é o nosso novo cenário do Balanço Geral, com muita informação ao vivo pra você, daquele jeito que você já está acostumado. E agora, com esse belo cenário, dá uma olhada só, o espaço que nós temos aqui para levar a Santa Catarina as informações. Vamos começar já com o giro dos nossos repórteres, trazer as nossas meninas. Daqui a pouco, nós vamos a Itajaí com a Juliana Senne. Vamos ao sul do estado também com a Beatriz Formansky. Mas começamos aqui pela capital, com a Karina Coupe, que está acompanhando o evento tradicional que nós temos, até a procissão do Senhor dos Passos. É uma das mais antigas do país. Karina Coupe, uma ótima tarde de sábado. A informação ao vivo, Karina, é contigo. Obrigado, Karina Coupe. Além da procissão do Senhor dos Passos, amanhã tem um outro evento e já já a Karina Coupe retorna com essa informação ao vivo aqui na capital. Vamos ao sul do estado, porque nesse fim de semana tem evento de hip-hop lá em Criciúma. E quem está lá para trazer as informações e os detalhes para a gente é ela, Beatriz Formansky. Deixa eu ver, deu uma travadinha no sinal dela, né? Deixa eu ver se já conseguimos. Vamos para a Juliana, então. Daqui a pouco vem a Beatriz. Vamos com a Juliana, que está retornando de férias, com aquela energia toda de sempre. E ela está na Vila da Regata, em Itajaí, Litoral Norte, que recebe os velejadores da maior competição de vela do mundo. Juliana Senna, uma ótima tarde de sábado. Bom conversar contigo novamente aqui no BG. O que você nos conta? Como está o trabalho e aqueles últimos ajustes para essa estrutura gigante, para um evento gigante? Juliana Senna, a informação ao vivo é contigo. Isso, Zanotto. Uma correria só para dar conta. Fica tudo pronto, a estrutura toda pronta aqui em Itajaí para receber os velejadores. A regata, a The Ocean Race começa por aqui no dia 29 de março. O relógio está contando. Inclusive, a gente tem que mostrar aqui o nosso stand, né? Ainda não está pronto totalmente, mas a gente é a única emissora que vai ter uma estrutura aqui, um estúdio dentro dessa importante competição desse evento internacional. Única parada da The Ocean Race em toda a América Latina. Juliana Senna vai ser em Itajaí, nosso estúdio daqui a pouquinho pronto. Lembrando que a Record News é a emissora oficial no Brasil, a única que vai transmitir a corrida. Com certeza vai ser um grande evento, né Juliana? Até antecipando, né? Uma programação especial também da NDTV no próximo sábado, dia 1º, com informações ao vivo, direto de Itajaí, cada vez mais, né Ju? Se consolidando como esse grande polo náutico da América Latina, a nossa cidade de Itajaí, trazendo essa aqui a maior competição, a maior regata de vela do mundo, Juliana Senna. Era isso por hoje, querida? Isso, só para fechar, dizer que a gente está muito orgulhoso, né? Nós aqui de Itajaí, principalmente fazer parte dessa equipe que vai fazer essa, ajudar nessa transmissão da Record News. Para todo o Brasil, é a única emissora brasileira que vai fazer essa transmissão dessa corrida internacional. E claro que a gente da NDTV estamos acompanhando todas as novidades de perto. E assim que isso aqui ficar pronto, ó, é claro que a gente vai mostrar todas as estruturas, porque é muito legal, tá? Então eu fico por aqui, vou tentar sair aqui dessa loucura que está o Centro Eventos e também a Vila da Regata. E boa tarde para você aí no estúdio, está convidado, hein? De novo, convite feito para você conhecer a nossa Vila da Regata, Zanotto. Valeu, Juliana Senna, obrigado pelas suas informações. Você acompanhando, então, parte dessa estrutura que vai estar pronta a partir do dia 29 para receber todo o público que vai comparecer em Itajaí e prestigiar esse grande evento. Valeu, Ju! Já que nós estamos falando de vela, vamos continuar agora com o nosso esporte. Aqui está ele, Marcelo Cabral, o Mancha. Legal, Zanotto. Boa tarde, Mancha. Boa tarde demais. Boa tarde para você, para quem está com a gente nesse sábado. Estava prestando atenção nas informações aí da Vila da Regata com a Juliana. Que legal, né? Vou convidar as meninas para a gente dar uma volta, conhecer um pouco mais. Só fiquei preocupado com uma coisa. Ela falou que o cardápio é em inglês. Eu te ligo. É para mim? Eu te ligo para traduzir para mim. Vai te acombar todo. Anotou, traduzi aqui para mim. Vai te acombar todo. Te manda uma foto. Vou procurar lá só a sardinha na brasa, que é o prato de fritagem aí. Valeu, Sérgio Badá, segunda-feira cedinho, no novo SC Noir, com a Marta Gomes, com o Lucas Leal. A gente já vai ver toda a movimentação aí do futebol no fim de semana. Zanotto, eu tenho mais no missão hoje, né? Vou para o Canta Mais, daqui a pouco a gente volta aí, já direto do Canta Mais. Vou passar, vou meter meu figurino aí, musicalmente falando. E daqui a pouco a gente se encontra novamente aqui no Balanço Geral. Faz meter aquele chapeuzinho teu, tradicional. Vou, hoje vou de chapeuzinho. Uma e meia tem a segunda eliminatória. Tamo junto, até daqui a pouco. Valeu, Mancha. Daqui a pouquinho ele volta já com os destaques direto do Canta Mais. Vamos ao sul do estado, porque a gente quer conversar agora com a Beatriz Formansky de um evento que está acontecendo em Criciúma. Hip Hop é isso, Beatriz! Uma ótima tarde de sábado. Ó, e os rapazes ali já estão naquela dança, né? Do Hip Hop, né, Beatriz? A informação ao vivo é contigo. Vamos anotar, eu volto com você. Muito obrigado, Beatriz Formansky, é o Black Dance, né? E os rapazes estão ali dançando. Daqui a pouco tem a batalha dos meninos também, dos menorzinhos. Vocês viram ali? As crianças também dançando. Aquele ali de camisa branca é um invocado, ó. O outro atrás dele também. É daqui a pouco eles também vão fazer as suas apresentações. Valeu, Beatriz! Todos convidados. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai trazer informações que foi concluída a obra de engordamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses, que fica no norte da ilha. Já já essa informação pra você. Imagem ao vivo agora aqui no Balanço Geral, é a Praia da Joaquina, onde está acontecendo o campeonato de surf e daqui a pouquinho a Kelly Borges também vai trazer informações ao vivo. Olha só, hein? É o primeiro fim de semana de outono, né? Primeiro fim de semana do outono brasileiro. Assim está uma das praias mais visitadas em Santa Catarina, a bela Praia da Joaquina. Intervalo, meio-dia e 25. Na sequência, voltamos com o Balanço. Olha, eu tenho um recado agora aí pra você. Na verdade, uma pergunta, ó. Balanço Geral Esporte. Oferecimento. Hipermais. Compre mais por muito menos. Estamos de volta com você, Balanço Geral, edição de sábado. Vamos para a praia com ela, Kelly Borges. Ah, ela já deve ter tirado o calçado. Ela já deve estar com os pés descalços na areia, porque é assim a nossa Kelly Borges, que vai falar agora de surf na Praia da Joaquina, nesse primeiro fim de semana de outono. Kelly Borges. Estáis onde gosta, né, menina? Conta pra gente, então, a abertura do circuito de surf aí na Joaca, querida. Uma ótima tarde. A informação ao vivo é contigo. Uma ótima tarde, eu estou tendo com certeza. Você me conhece bem, você sabe que eu gosto desse ambiente. Ainda mais num dia lindo como está hoje. 25 graus marca nos termômetros nesse momento. Nós estamos aqui na Joaca. Joaca e surf são praticamente sinônimos, né, Zanotto? Vou deixar com vocês com essas imagens, então. Opa, vamos dar uma olhadinha lá se a gente consegue restabelecer o sinal da internet da Kelly Borges, que está na Praia da Joaquina, falando do campeonato de surf que está acontecendo. Nesse momento, as categorias sub-8 e sub-12 são os meninos, né? E as meninas que serão o futuro do surf. Não deu pra voltar com a Kelly, então tudo bem. Daqui a pouco ela pode voltar com mais informações para concluir a participação dela. Vamos com informações do norte do estado, porque o setor de transporte está em alerta por conta dos prejuízos gerados por esses constantes bloqueios que estão acontecendo, tanto na 376, que é a 101 quando chega no Paraná, que fica ali já na divisa entre Santa Catarina, como também ali em Corupá, na 280. Aí a Sabrina Guiara está com a gente para trazer mais informações. Lembrando, claro, né, Sabrina, que são interrupções mais do que necessárias para preservar a vida, para que não ocorram tragédias como nós tivemos lá na 376. Mas isso gera, além de um transtorno, um prejuízo imenso, né, Sabrina Guiara? Uma ótima tarde de sábado. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto. Boa tarde a todos. É bem isso, né? Deixar bem claro desde o início que um trabalho desse, quando acontece, vem acontecendo desde novembro ali do ano passado, é justamente no cuidado, a segurança. Em função desses eventos climáticos. Sabrina Guiara, mais alguma informação por hoje, querida? Ou era isso? Olha, se eu puder complementar, falar do tempo por aqui, então, né? A gente está tendo um sábado de calor, temperatura aí próxima dos 30 graus. Eu sei que a Kelly Borges está na praia. Por aqui a gente tem praia mais pro litoral. O João em Vilém está curtindo um sábado assim, ó. De um sol, poucas nuvens e de muito calor. Que outono. Acho que o verão não quer se despedir da gente, não, não é, Zanotto? A semana, inclusive, que passou aqui, registro aí de sensação térmica. Joinville é rúmido, abafado, de mais de 30 graus. E hoje não está sendo diferente neste sábado e por enquanto, né? Porque em Joinville também, quando se trata de chuva, a qualquer momento até o fim do dia, tudo pode mudar. Certo, Sabrina. Obrigado pelas suas informações. Já que a Sabrina falou do tempo, vamos direto, então, à Central do Tempo para atualizar como fica esse fim de semana com ela, Camila Levien. Boa tarde, é bom curtir o tempo aberto de hoje, porque já tem sistemas de chuva rondando o nosso estado. Por hoje é isso, segunda-feira eu estou de volta com mais uma Central do Tempo especial para você. Até lá, tchau, tchau. Tchau, Camila, um bom fim de semana. E amanhã o Grupo ND dá sequência ao abraço na cidade de Capita Florianópolis com seus 350 anos e tem uma comemoração muito especial. É a meia-maratona da Ilha da Magia 2023. E a Karina Coupes está lá na Beira Mar, que, aliás, é um convite para você, né? Que vai para a Beira Mar, já aproveita e passa aí e tira aquela foto nesse lindo totem, né, Karina? Com o abraço da NDTV à Florianópolis nos seus 350 anos. Mas amanhã, além de abraços, é dia daquela corrida. Karina Coupes, informação ao vivo é contigo. Legal, então é isso. Contagem regressiva daqui a pouquinho vai começar o segundo programa eliminatório da segunda temporada do Canta Mais, o reality show da música catarinense. Eu fico por aqui, mas volto antes aos estúdios do Balanço Geral. Valeu, mancha. Daqui 40 minutinhos tem Canta Mais para você na tela da NDTV. E já já a gente fala também sobre a situação envolvendo a Serra da Rocinha, em Timbé, no extremo sul do estado, porque o local permanece com interdição, enquanto as equipes do DENIT trabalham para retirar todo aquele barro que escorregou em função da chuva no local. E uma já ao vivo para você aqui no Balanço. Deixa eu ver agora, Itajaí, como está o tempo. 27 graus a temperatura, estão faltando 10 para 1. Voltamos na sequência. No próximo domingo, o Agro, Saúde e Cooperação. Sabe por que o ND Mais é o maior portal de notícias de Santa Catarina? Porque ele não é um só, são vários. Existe um ND Mais para cada região do estado, com notícias exclusivas da sua cidade, atualizada segundo a segundo, para você acessar o tempo todo. Por isso, o ND Mais é disparado, o portal mais clicado, o mais comentado e o mais compartilhado. Quer qualidade, credibilidade e proximidade? Acesse o tempo todo o portal ND Mais. Santa Catarina, em tempo real. Central do Tempo, oferecimento. Lojas Astral, preço bom, Boa Vista, Jardim Iririu e Aventureiro. Casa da Toalha, cama, mesa, banho, cortinas, tapetes, até seis vezes no cartão. De sábado do Balanço Geral e com muita informação ao vivo para você. Já já retornamos ao sul do estado. Antes, deixa eu dar uma boa tarde para ele, o nosso Rodrigo Vieira, que fala ao vivo da Ponte dos Árvores em Blumenau, porque tem uma questão de interrupção do trânsito, em função de umas obras que estão acontecendo nesse sábado, né, Rodrigo? Uma ótima tarde, a informação ao vivo é contigo. E já já a gente segue com mais informações. Daqui a pouco, o Mancha vai trazer como está o bastidor ainda, as informações sobre a segunda eliminatória do Canta Mais, que começa daqui a pouquinho, uma e meia da tarde. você não pode perder logo após o Balanço Geral. Tem Canta Mais e dá imagem ao vivo. Deixa eu ver que cidade que a nossa equipe separou. É 1,729 graus agora em Blumenau, na sombra. Imagine no sol. De volta nesse estado cheio de atrativos turísticos para a gente contemplar. Isso não é novidade. Agora a gente quer mostrar alguns lugares onde a natureza está preservada. Lá em Chapecó tem um camping com trilha, piscinas naturais e muita tranquilidade, que tem chamado a atenção. Cada vez mais o público está procurando conhecer esse espaço, que a gente traz agora para você na reportagem do Alexandre Madoglio. Olha, daqui a pouquinho, hein? Estão faltando exatos 15 minutos. Já, já tem o segundo episódio do Canta Mais. A emoção está garantida nessa temporada do reality show musical da NDTV. E o Marcelo Mancha segue lá nos bastidores e traz mais detalhes para a gente. Fala aí, Mancha. Valeu, então. Daqui a pouquinho, o segundo programa eliminatório da segunda temporada do Canta Mais. Volta aos estúdios do Balanço Geral. E você vê a imagem ao vivo agora a travessia do Rio Itajaí-Açul entre os municípios de Navegantes e Itajaí, que marca agora 27 graus. Intervalo, voltamos na sequência com mais informações no Balanço Edição de Sábado. Fica atento às dicas do Decora Mais. Piscou? A NDTV mudou. Fique ligado. Estamos de volta. Hora de conhecer agora os destaques do ND Agro. Saúde e cooperação desse domingo. E quem conta para a gente é ela, a Tatiana Corrêa. Oi, Tati. Oi, Zanotto. Boa tarde a todos. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Estamos ficando por aqui com essa edição de sábado do Balanço Geral, que volta na segunda-feira. E eu também te espero às seis da tarde no Cidade Alerta. Vem na sequência, Canta Mais! Balanço Geral. Oferecimento. Troque os pneus na Fred e ganhe desconto na hora. Pensou o Auto Center? Vem para a Fred e Pneus. A melhor Páscoa do Brasil é na Havan. Nique Multimarcas. A primeira em vendas, os melhores seminovos com procedência garantida. Páscoa Brasil Atacadista. Economia todo dia. CHO, nossa marca está no coração de quem sabe o valor da vida. Marcos Frota apresenta Mirage Circus, o gigante brasileiro. Informações e ingressos em miragecircus.com.br. Hora do Faro. Hora do Faro. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, vai dar namoro. Canta Mais. Oferecimento. Fran, os melhores produtos para sonorizar o seu ambiente. Fran, os melhores produtos para sonorizar o seu ambiente. Fran, os melhores produtos para sonorizar o seu ambiente. Então, vamos lá. Obrigado.